e fala de diaizada tudo bom com vocês bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos ensinar uma coisa interessante sobre a gravação do virtual DJ vamos a tela do computador aqui bom é se você for ver aqui em configurações e gravações só tem um botão de gravar onde você vai colocar e tudo mas tem algumas opções muito interessante aqui em gravações mostrar para vocês aqui ó gravar e aqui nós temos aqui algumas opções de automação de gravação tá e uma delas essa aqui ó por exemplo já que tem escrito aqui embaixo vocês podem ver tá eu vou ler para vocês se verdadeiro ou seja se tá ligado né é a gravação se inicia automaticamente assim que der o play no deck ou seja eu não preciso ficar preparando a gravação não tá então por exemplo eu tô aqui tá na hora que eu carrego a música tá deixa eu baixar o volume aqui nota que aqui ó não tem nada não cliquei em nada de gravação na hora que eu vou desligar e eu desligar isso não vai mais aconteceu viu ele não ativou lembrando que e se eu deixar aqui preparado ele vai aguardar eu começar a tocar lembrando que e se tiver com o microfone ligado provavelmente ele vai começar a gravar tá e temos outras opções aqui de automação outros tipos tá e outras opções aqui interessantes mas não é o tema desse vídeo tá bom muito legal né então assim sei que precisa apertando aqui gravar você que tem o costume de gravar todas as suas as suas sequências você pode obviamente fazer isso agora e gravar de forma que a que a pessoa consiga só dá o play e automaticamente gravar todos os gravar todas as sequências muito legal né peço vocês para se inscrever no canal ativar o sininho notificações e é isso aí até o próximo vídeo e fala galerinha se você assistiu até aqui curtiu gostou deixa o seu like tá se inscreva no canal ative o sininho para todas as notificações entra no meu canal e acompanha todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo pra você do meu canal lembrando tá maratonada também nos vídeos tem muita vídeo aula muito conteúdo legal para vocês eventos que eu já fiz depoimentos de clientes vídeo aula tudo que você possa imaginar dicas tá de equipamentos de eventos tudo para você conhecer um pouquinho da minha história família flavinho djj até o próximo vídeo valeu fui